Você que tá passando pela prova Dando glória bem ligado Antenado com o céu Tá orando, tá louvando, adorando Pois confia todo instante no Deus de poder Persevere, seja sempre confiante Ouça agora nesse instante o que vou dizer Eu vou de sua mão pro céu agora Porque pra você Tá vindo vitória Vindo vitória Vindo vitória Tá vindo vitória Vindo vitória Vindo vitória Tá vindo vitória O nosso Deus é Deus de providência Ele age, Ele chega com a bênção em Suas mãos Com Ele não há nada impossível Não tem problema difícil que não possa resolver Irmão, olhe com fé e não duvide O Senhor é poderoso pra te responder Levante sua mão pro céu agora Porque nessa hora Tá vindo vitória Vindo vitória Vindo vitória Tá vindo vitória Tá vindo vitóriaigh Tá vindo vitória Tá vindo vitória, meu irmão Receba a sua vitória Receba, receba, receba a sua vitória Receba a sua vitória, meu irmão